Um assunto que chamou a atenção, as redes sociais repercutiram esse assunto O americano H.L. Thompson, que se envolveu em uma briga em um hotel do Rio de Janeiro Deu a versão dele sobre esse episódio Ele disse que deu um soco em um homem ao ser chamado por um termo pejorativo E afirmou que racismo não será tolerado Estamos vendo esse momento aí O homem nocauteado é um alemão que estava com uma brasileira E segundo Thompson, a confusão começou quando o casal foi impedido de furar a fila Na recepção do hotel Bom, sobre esse assunto eu falo agora com o colunista André Santana, aqui do UOL André, boa noite pra você Bom, é um episódio que demonstra como ninguém mais aguenta E está disposto a aceitar ofensas a cistas, né? Boa noite, Diego Boa noite a todas as pessoas que nos ouvem Realmente, Diego Esses conflitos raciais no Brasil Chegaram a um nível de... Ninguém mais tolera, né? A gente já tentou de todas as formas Todas as formas de diálogo Todas as formas de leis, inclusive Que criminalizam o racismo Campanhas, protestos Muitos casos filmados Registrados pela imprensa Mas é muito difícil romper com essa estrutura racista São pessoas que foram passar a vida inteira Com seus privilégios Esses privilégios que a branquitude ofereceu pra essas pessoas E que não querem ser contrariadas em hipótese alguma Então, eu imagino que esse casal ficou muito surpreso Talvez a primeira vez na vida Terem uma pessoa negra sendo prioridade Estar na frente deles Porque pelo que ele relata O produtor, né? Ele é um cliente diamante, né? Do hotel Imagino que se aspera muitas vezes no hotel Realiza, inclusive, eventos no hotel Então, ele tem essa prioridade Num atendimento E o casal queria E dá pra ouvir, inclusive, o marido dizer Minha esposa primeiro Minha esposa primeiro Porque é isso, né? O racismo oferece a possibilidade De que os brancos sempre sejam primeiros Em todos os momentos Em todas as oportunidades Então, naquele momento ali Eles se viram contrariados Nesse lugar de conforto Nesse lugar conveniente Que o racismo oferece às pessoas brancas E aí a gente deve imaginar O que é pra esse produtor Pelas imagens Eu fiquei muito surpreso O quanto de frieza que ele teve naquele momento Você vê que ele se altera Ele vira e dá aquele soco Muito certeiro Sem muito alarde Mas eu imagino que ele não suportou Até chegar aquele momento Não só diante daquele casal Mas ao longo da vida dele O quanto ele foi suportado Nós mesmos estamos o tempo inteiro Vivenciando episódios como esse E a gente vai suportando Vai suportando Vai suportando Até que chega um momento Que não dá mais Eu acho que hoje O Brasil vive isso Os Estados Unidos Já vivem esses conflitos Há mais tempo A gente vê Tivemos a oportunidade Em 2020 Com os protestos Contra a morte de George Floyd Que levaram as pessoas à rua E com muitas cenas Consideradas violentas Mas cenas de desespero De uma população Que não aguenta mais isso De uma população Que já tolerou durante muito tempo E não quer mais tolerar isso E eu acho que agora O Brasil vive isso Vive com muita força isso Tem uma geração Que não quer Aceitar mais O lugar de subordinação De humilhação De discriminação Que o racismo provoca E tem reagido Eu tenho encontrado Reações como Não tão certeiras Como essa Mas O tempo inteiro De indignação De questionamento De não aceitar O lugar que o racismo coloca Eu acho que Chegou a vez De realmente As vítimas reagirem Liberto Mas O O O O